Se cansaram Para adiós sigo mi camino Con el saco por el rolo Y mis sueños se inventen De la vida no me importa Sigo ya Y como dicen como dicen yo Yo quiero que los trigo a dos De la vida y del amor Yo quiero que los trigo a dos De la vida y del amor Y seguiré buscando Feliz vida Porque el mundo inspira Con el saco por el rolo Voy cruzando la ciudad Un román que nos genera Si el amor te debe dar ¡Vamos! Calles, parques, muchos vales Son destribles de mis alias Porque yo la comadre Si el amor te lo impugnaré Él hizo a cantar mi comadre A ver como dicen Yo quiero ser Dos de la vida un ganador Yo quiero ser un soñador De la vida y del amor De la vida y del amor De la vida y del amor ¡Polibanista! ¡Polibanista! Na 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 ¡Hey! Na 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 ¡Algo de vergués! Na 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 Cabinando de madrugada Una niña a cantar escuche Al sentir el frío En mi alma Comprendí Que no podía ver Trinidad Pero no Na 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 No te equivocas No te equivocas Laure ¡Más fuerte! No te equivocas No te equivocas Pongamos ...no te لم Pero no… ¡Mos fuerdhes! Acercándome a letra e gostei Eu não sei se de noite Se vi o sol, não o posso ver Como dizem Goyana! Mas não... Olvidar Mientras viva Eu não posso... Não posso... Não posso lutar Não posso lutar Eu não posso lutar Em Madrid, sua canção não poderei ouvidar Mas em Madrid, sua canção não poderei ouvidar Não posso ouvidar, não posso ouvidar Su canção não poderei ouvidar Não posso ouvidar, não posso ouvidar Não posso ouvidar E onde está a mamãe, sua canção não poderei Não posso ouvidar Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei